E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Warner Play. Fatality de prêmio Mortal Kombat 11, hein? Saiu o ganhador da TV de 55 polegadas 4K, beleza? Bora conferir se foi você que ganhou? Uou, meu Deus, que beleza! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, aqui no Instagram da Warner Play, aqui está o ganhador, hein? Último sorteio, Lucas de Belfort Rocha, Rio de Janeiro. Ganhou a TV de 55 polegadas. Bacana, parabéns amigão! Felicidade! Beleza, não foi dessa vez que eu ganhei, mas parabéns pro ganhador Lucas! De Belfort Rocha, Rio de Janeiro, né? Ganhou a TV de 55 polegadas QLED. Bacana, hein? 4K. É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo aí, dá informação, dá um joinha, compartilha, se inscreveu no canal. É nóis, Alain! Warner Play! De todo o povo brasileiro... De todo o povo brasileiro... De todo o povo brasileiro...